Um ambiente em que desde a infância as palavras educação e respeito são ensinadas e constantemente repetidas. Mas parece que com o passar dos anos, principalmente ali no ensino médio, o que deveria ser um exemplo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Está cada vez mais difícil ser educador no Brasil. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que entre janeiro e setembro do último ano, mais de 9.500 denúncias de violência foram registradas em instituições de ensino. E o pior, deste total, mais de 1.200 denúncias têm os professores como vítimas. Todos nós, profissionais de educação, percebemos um aumento de uma violência contra os educadores e as educadoras, de um assédio, não só por parte de patrões, quando a gente pensa na rede privada, ou mesmo dos governos, quando a gente pensa na rede pública, das direções de escola até, mas também e principalmente por parte de pais, de estudantes. Já um outro estudo realizado pela Nova Escola e o Instituto Ame Sua Mente mostra que a cada dez professores, sete notaram o aumento da violência e agressividade entre alunos no último ano. Antigamente tinha uma coisa do respeito ao professor que se perdeu muito, talvez pela campanha toda da escola sem partido. E aí também estudar e pesquisar sobre isso vai ajudar a descobrir aonde foi que essas mudanças aconteceram de forma mais... com mais força, né? Para investigar os diferentes tipos de violência cometida contra os trabalhadores da educação no Brasil, entender os motivos e buscar soluções, o Observatório Nacional da Violência contra Educadores deu início a uma pesquisa nacional que abrange todas as regiões do país e níveis de educação. É uma pesquisa nacional, a gente está ouvindo educadores, professores e não professores, a gente está ouvindo educadores da educação básica, educação superior, de todos os municípios do Brasil, da rede pública e rede privada. A pesquisa é um survey, é um questionário, demora mais ou menos uns 15 minutos para ser preenchido e ele está disponível online no site do Observatório. Com os resultados da pesquisa, que serão divulgados em agosto, será possível identificar se as agressões são mais constantes em escolas públicas ou particulares, se as mulheres sofrem mais que os homens ou se educadores negros estão mais expostos a algum tipo de violência nas instituições de ensino. O objetivo é focar nas violências que os professores estão sofrendo nas escolas, né? Mas o nosso objetivo principal é entender essa violência de caráter persecutório mesmo, né? De censura, de perseguição contra professores no exercício da sua função.